Eu tenho um amigo Ele é meu pai Eu tenho um amigo Ele é meu senhor Ele é Jesus Ele é Jesus Meu salvador Como é bom ter esse amigo Dentro do meu coração Esta paz, este poder Se chama Jesus E é minha salvação Como é bom ter esse amigo Dentro do meu coração Esta paz, este poder Se chama Jesus E é minha salvação Se tua vida é diferente E você é maltratado Em todo lugar Se ninguém te compreende Este é o melhor amigo Você pode acreditar Este amigo É Jesus Ele é paz Ele é amor É a vida É a verdade Só nos traz felicidade Só nos traz felicidade Ele é o bom pastor Este amigo É Jesus Ele é paz Ele é amor É a vida É a verdade Só nos traz felicidade Ele é o bom pastor Eu tenho um amigo Ele é meu irmão Eu tenho um amigo Ele é meu pai Eu tenho um amigo Ele é meu senhor Ele é Jesus Ele é Jesus Meu salvador Como é bom ter esse amigo Dentro do meu coração Dentro do meu coração Mas este poder Se chama Jesus E é minha salvação Se tua vida é diferente E você é maltratado Em todo lugar Se ninguém te compreende Este é o melhor amigo Você pode acreditar Você pode acreditar Este amigo É Jesus Ele é paz Ele é amor É a vida É a verdade Só nos traz a felicidade Ele é o bom pastor Este amigo É Jesus Ele é paz Ele é amor Ele é amor Ele é amor Ele é amor Obrigado.